E nós estreamos a primeira música com a Música Rede, que eu falei com vocês pela internet. Eu fiquei muito impactado. Quem me apresentou a primeira vez essa música, a pessoa não falou sobre essa música, foi o Pimenta, nosso grande jornalista, lá de Milópolis. Ele falou assim, não, tem uma música do gente que tem muito a ver com vocês, da Concausa. Eu não tinha entendido. Isso será 2015. E uma bela madrugada, eu vi a apresentação de vocês ao vivo, não tinha nem sequer o nome da música. E eu comecei a escutar, porque eu gosto da banda, sou um fã da banda, que conta, na verdade, uma história triste. E eu remeti a uma série, na memória, de uma série de famílias e mães que a gente conheceu que tem essa história. E era mais uma madrugada de trabalho, mais uma madrugada afastada de uma pessoa que eu amo muito, que é meu filho. E eu estava muito mal e aquilo acabou sendo, apesar de a música ser linda, ser uma composição que eu fiquei realmente fascinado pela composição. Na frase que vocês falam, que foi um homem de farda que me deu uma bala, eu confesso que eu desmanchei nessa hora.